Saúl! E é mais ou menos assim aí Bora pisar! Eu vi isso! Tá na na jura Tá na na jura Se tu não cair É porque tá segura Tá na na jura Tá na na jura Se tu não cair É porque tá segura Segura Hoje a chuva, a chuva e a judeira pinga Onde eu tô me abro a porta Que eu tô me mandando Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô Tchau!